A repórter Estela, que está no TR de São Paulo, Estela Freitas tem mais detalhes, está quase no fechamento aí, Estela. Boa noite. Boa noite, exatamente. Agora sim, 100% das urnas apuradas. O resultado oficial saiu agora às 11h15 da noite. Portanto, Geraldo Alckmin reeleita o governador de São Paulo com 57,31%. Já José Serra Vitória aí no cargo de senador com 58,49%. No total foram um pouquinho mais de seis horas de apuração. Essas são as últimas informações aqui do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Estela Freitas.